Dentre os vários espíritos que psicografaram pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, podemos destacar o espírito André Luiz. Ele descreve suas experiências após a morte do corpo físico. Quando viveu na Terra, foi um médico brasileiro que trabalhou no Rio de Janeiro no início do século XX. Após a sua desencarnação, ao contrário de um céu de facilidades e de repouso, ele encontrou uma oficina infinita de aprendizagem e serviço, onde o trabalhador não se eleva através de protecionismo, mas à custa de crescimento pessoal. Nós somos viajores do universo, espíritos imortais. Como todo viajante precavido, devemos utilizar as informações trazidas por quem já fez a grande viagem. O mundo espiritual é nossa próxima escala. As obras trazidas por André Luiz, além de nos proporcionarem conforto e esperança, esclarecem acerca do ponto mais significativo da doutrina espírita. A morte física não é o fim. André Luiz, através de Chico Xavier, escreveu 13 livros conhecidos como a série A Vida no Mundo Espiritual, com destaque para o livro E a Vida Continua, que foi adaptado para a TV, dando origem à telenovela A Viagem. As obras trazem detalhes sobre os seus primeiros anos vivendo na cidade espiritual conhecida como Nosso Lar. Atualmente, muitos pesquisadores da Física Quântica à área médica têm elaborado trabalhos de pesquisa que confirmam os depoimentos de André Luiz, que fala de assuntos sobre os quais todos nós desejamos conhecer. Como se define o lugar para o qual cada um de nós irá? Existem expedições de socorro a espíritos que sofrem após a desencarnação? Como fica a questão da mediunidade no mundo espiritual? Como ocorre a evolução na Terra? Para conversar conosco sobre as reportagens do mundo espiritual feitas por André Luiz, está aqui o médium e pesquisador do Espiritismo, Wagner Paixão. Wagner, bem-vindo ao nosso programa. Alegria é toda nossa. Vamos começar com o último livro da série, E a Vida Continua, porque é muito importante e nos fala sobre a nossa volta, o nosso regresso, que às vezes não é muito fácil. É. O livro E a Vida Continua, que foi recebido em São Paulo, o Chico já estava em Uberaba. Ele mereceu um trato especial do médico André Luiz, porque ele analisou a desencarnação, a chegada no mundo espiritual de elementos, diferenciando daquela que ele narrou sobre o seu próprio caso, em Nosso Lar. Então é um livro que fecha a série, chamada André Luiz, e que diz respeito a pessoas que se encontraram, adoeceram, foram para o hospital e, de repente, passaram por cirurgias e se descobrem num centro médico. Mas não desconfiaram que haviam perdido a existência física ou a morte do corpo naquele processo da cirurgia. Eles levam tempo para descobrirem, para serem informados de que se tratavam agora de espíritos, não mais de pessoas humanas encarnadas. E aí eles vão criar afinidades e os dois têm seus dramas no lar, no que deixaram. E eles vão se capacitar, vão voltar e vão ajudar os envolvidos a se unirem. E qual seria, a gente vê o que é planejamento divino, qual seria a surpresa dos dois, por perceberem que pessoas do seu grupo familiar se vincularam, de modo lamentável, se comprometendo moralmente. E eles vão tentar minimizar esse processo com o auxílio dos instrutores espirituais. É um livro notável que evidencia como é a vida no mundo espiritual, como é a planificação, como é a assistência dos espíritos superiores, os espíritos mais qualificados, para que possamos acertar mais e errar menos aqui na Terra. Aproveitando o ensejo da reencarnação, que é regida pela lei de causa e efeito, dentro do a cada um, segundo as próprias obras. É muito importante esse livro, da nossa literatura. Nesta obra, inclusive, André Luiz faz revelações extraordinárias, que hoje as nossas ciências estão confirmando. Porque nós temos ali o André Luiz definindo matéria como sendo luz coagulada, e foi uma revelação. E hoje nós temos um termo da própria ciência como luz congelada. Uma diferenciaçãozinha, mas a ciência já assumiu que matéria é luz congelada, e André Luiz denominou como luz coagulada, que o termo é até mais apropriado. Muito interessante. Muito curioso. A questão, a temática da mediunidade perpassa toda a série. Todos os livros falam sobre mediunidade, mas existem dois que a analisam de forma especial, Nos Domínios da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Nos fale um pouquinho dessas duas obras. Nós temos o livro Nos Domínios da Mediunidade, que é a visão da mediunidade do mundo espiritual para cá. Então, Arnaldo Rocha, que é o esposo de Meimei, ele conversando com Chico, depois que o Chico recebeu este livro, ele comentou, falou, Chico, este livro é tão precioso, porque nós estamos com Kardec analisando a mediunidade daqui para lá e estabelecendo os critérios de segurança para que a criatura não caia em mistificação, em obsessão, a qualificação do médium, a mediunidade que é generalizada, porque todos somos médiums, porque nós pensamos, temos a cripta mental extravasando a linfa do pensamento que tem mão dupla. Nós emitimos e recolhemos, associando ondas mentais. E essa é a base da mediunidade. Então, nós temos a mediunidade que não é ostensiva, que as pessoas estão sempre inspiradas, recebendo ideias que não são suas, e que falam assim, ah, tive uma ideia, ah, tive aqui um insight. Mas, na verdade, nós temos aqueles elementos que são os ostensivos. E a obra, nos domínios da mediunidade, vai trabalhar a mediunidade especializada, de modo incomum. Então, ela contribui muito, porque nós vamos ver uma gama de médiums sendo estudados. e as suas peculiaridades, a diferenciação entre eles, a capacidade de atingir faixas, de captar faixas, o comprometimento que traz do passado, que implica o quê? Uma tarefa dentro daquela órbita, atendendo espíritos dessa natureza, ou se predispondo a determinadas experiências que são marcantes, e que funcionam, inclusive, por depuração do espírito, que é médium, no corpo de carne. Então, nós vamos ver ali um grupo. Nós temos a revelação do Chico, de que o grupo, a matriz do grupo ali estudada, era o grupo Meimei. Então, nós temos ali o Raul Silva, que é o nosso Arnaldo Rocha, que ainda está encarnado na União Espírita Mineira em Belo Horizonte. Nós temos ali a dona Ambrosina, que tem um funil de luz na cabeça, que foi como André Luiz viu e codificou o Chico como médium. A dona Ambrosina tinha um mandato mediúnico. Então, ela tinha uma responsabilidade tremenda. Aquele instrutor, o espírito guia dela, que é o nosso Emmanuel, que ele dá outro nome para ele. Então, nós temos ali o grupamento de Pedro Leopoldo sendo estudado, além de outros grupamentos que pertenciam à Federação Espírita Brasileira. Então, foram material de trabalho para que André Luiz pudesse observar a mediunidade de fora da Terra, trazendo informes muito preciosos para o estudo das faculdades e dos próprios grupos que, então, se formam dentro de segurança, com a obra kardeciana associada ao desdobramento com os espíritos que utilizaram Chico Xavier para isso. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é a obra social Leopoldo Machado. A obra social Leopoldo Machado ampara famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor associando o seu Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros e mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.